É o clube do Sábio Chinês Já te entrego tudo pronto, sempre nome da ciência, sempre troca da vivência E onde é que tá a vida e a minha independência Depois de muita espera, quem eu queria quis me encontrar Tomei um banho decente, escove meus dentes pra lhe beijar Guardei lugar num motel pra lua de mel que eu sempre esperei Porém na hora H eu não levantei Tá na hora do trabalho, tá na hora de ir pra casa Tá na hora da esposa e enquanto eu vou pra frente toda a minha vida atrasa Eu tenho muita paciência, mas a minha independência pode ficar Durante a vida inteira eu trabalhei pra me aposentar Paguei seguro de vida para morrer sem me apurriar Depois de tanto esforço o padrão me deu caneta de ouro Dizendo enfriando o poço e base de lá Tá na hora da velhice, tá na hora de deitar Tá na hora da cadeira de balanço do pijama do remédio pra tomar A divina providência e a minha independência E minha vida, e minha vida, onde é que está você?